De frente com os desmovoadores, rapaziada, e veram que tem coisa relevante, coisa sobre equipamento? Então vamos dar uma boa olhada nisso aqui de hoje. Eu não tive tempo ainda de jogar direito hoje, então eu nem cheguei a ler esse e-mail. E então eu vou ver aqui diretamente com vocês. Eu vou tentar fazer sem enrolação, mas esse é um vídeo também sem edição. Mais um vídeo da série sem edição, porque eu tô sem tempo e tô tentando deixar o videozinho pronto pra vocês aí, enquanto eu vou estar indisponível. Então, bora pro vídeo. Antes de mais nada, já deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder a notificação e dar aquela moralzinha pro humano gold, né? Mas vamos lá, rapaziada. De frente com os desenvolvedores. Ah, bem. Vamos tentar pular as partes chatas, eu não vou ficar lendo tudo, claramente. Pergunta 1. O poder do meu reino é muito alto, dificultando o pareamento com o oponente de KVK. Cada vez que a combinação de partida começa, precisamos desfazer nossas unidades em massa para diminuir o nosso poder, aparentemente a gente tá falando de reino imperial, e limpar nossas contas inativas. Mesmo quando encontramos uma combinação, nosso oponente às vezes evitam lutar contra a gente se não forem fortes o suficiente. Também conhecido como KVKFAR. Isso faz a experiência com reino perdido que é insustentável. Agora eu não sei se vocês estão falando de reino imperial ou não. Bom, a resposta. Nossa equipe de desenvolvimento vem discutindo sobre esse problema faz algum tempo. Nós também falamos sobre esse plano de ajuste preliminar com representantes dos jogadores através de nossas mesas redondas online. A mesa redonda sobre a combinação de partidas do KVK. E nos debates subsequentes na comunidade recebemos e buscamos várias sugestões em relação ao nosso plano de ajuste. Como resultado, fizemos as alterações no plano com ênfase na introdução de limites de conta e filas múltiplas de KVK. Eu já tinha ouvido falar disso, tá? De limite de cota. Ah, não, limite de conta, não sei. Vamos lá, vamos continuar. Para resumir, durante a fase de registro de KVK, os reinos do acervo de reinos serão divididos com base em terem, ou não, pelo menos 800 governadores ativos, com prefeitura de 25% superior. Reinos com 800 ou menos serão reinos normais. Reinos com mais de 800 serão reinos de filas múltiplas. Ah, só entenderam mais ou menos. Os reinos de filas múltiplas serão divididos em várias filas, cada uma podendo participar do KVK como entidades separadas. Ah, parece uma forma interessante de balancear. Vou adiantar que não acho que vai dar para tirar desse texto aqui exatamente como vai funcionar. Mas, apesar disso, ainda acredito que vai, apesar de não dar para saber exatamente como vai funcionar, acho que o que dá para ficar de conclusão é que a gente pode esperar uma melhora no matchmaking. Isso aí, eu acho que é o suficiente. O reino do reino precisa nomear governadores para gerenciar cada fila KVK e ajudá-los a decidir as escalações cionais, incluindo alianças e governadores participantes. É meio difícil entender se eles... se você tem que selecionar as alianças que vão participar ou os jogadores, contas ali individualmente, ficar colocando cada perfil ali de quem vai participar do KVK. Então, eu acho que é uma conclusão que não dá para ficar bem certa, porque, às vezes, até a tradução pode não estar 100% correta. Mas, como eu falei, dá para tirar uma conclusão de que o intuito disso aqui é melhorar o matchmaking. O reino de um reino com várias filas selecionará a história para todas as filas. Cada fila participará da combinação de partidas de KVK de modo separado e pode potencialmente ser combinada com reinos normais. Filas do mesmo reino não corresponderão ao mesmo reino perdido. Espera aí. Essas filas, esses grupos, podem ir para KVK diferente? Então, é o que eu falei. É meio difícil de prever certinho aqui tudo o que quer dizer aqui. Deixa eu coletar esse aqui para sair da frente. Tá, então... Ah, vamos lá. Filas do mesmo reino não corresponderão ao mesmo reino perdido. O processo de registro do KVK para reinos normais permanecerá semelhante ao processo atual, ou seja, o rei só precisa selecionar a sua história KVK preferida. A lista KVK do reino será selecionada automaticamente. No final da fase de registro KVK, qualquer uma das vagas não preenchidas na escalação do reino será alocada para governadores não participantes do reino com base na classificação de poder. Para reinos normais, o número máximo de vagas na lista podem ser alocadas dessa forma é 800. Para reinos com filas múltiplas, o número máximo de vagas na lista podem ser alocadas dessa forma é 800 por fila. Haverá alguma flexibilidade no número de governadores na lista de cada reino, no interesse de uma combinação justa? Após as crônicas do reino perdido... Cara, isso aqui é muito longo, essa primeira pergunta, hein? Até um certo ponto, os governadores não se qualificaram, poderão entrar no reino perdido, mas não poderão deixar a província inicial do seu reino. Após o início do KVK, as alianças que não se qualificaram não poderão construir edifícios de aliança no reino perdido. Esse plano de ajustes está sujito a ajustes adicionais. Clique aqui para completar uma rápida pesquisa. Tá, então eles querem um feedback disso aqui. Isso aqui, aparentemente, eles ainda estão trabalhando nisso aqui, mas acho que isso aqui leva para um caminho bom, tá? Só que a gente tem que ver como é que vai ficar isso na prática. E, bem, é o tipo de coisa que eu só consigo enxergar a hora que está palpável, a hora que está ali no jogo. Bem, vamos lá. Que tipos de ajustes podemos esperar para os equipamentos? Aqui está a parte interessante. Será que serão adicionados novos equipamentos de nível superior? Após a recente mesa redonda sobre a atualização de equipamentos, revisamos nosso plano original para ajustar equipamentos e elaboramos um novo plano. Queríamos compartilhar o novo plano com todos vocês aqui. Aqui está o rascunho. O rascunho quer dizer que não é o que vai ser colocado. Enquanto eu não ler aqui, que não vão, eles que foi decidido permanentemente, não iremos mais... não iremos mais implementar... desde que eles se coloquem de forma clara, que eles não vão colocar equipamentos novos no jogo, eu não vou tirar essa possibilidade da cabeça. Ah, tá. Além das armas de engenharia de nível 50, não apresentaremos no... Eu acabei de falar isso, cara. Não apresentaremos novos equipamentos de nível 50 e 55 por... Ah, não. Está escrito, ó. Por enquanto. Isso aqui muda tudo, rapaziada. Enquanto os caras colocam um por enquanto, é tipo... Ah, então quando que vai vir? É complicado, é complicado. Bom, ajustes na loja de combate da temporada e de conquista serão cancelados. Ah... Tá. Os projetos de equipamentos de nível 50 e 55 não estarão disponíveis na loja e os projetos de equipamentos da temporada de conquista de nível 50 não serão introduzidos em outros eventos. Ou seja, vai continuar do jeito que está. Tá. Você vai continuar comprando onde... No mesmo lugar que você compra as plantas e... No momento, não vão mudar nada. Lembrando que isso aqui é o plano que eles estão contando. Não é nada concreto. Não é nada decidido e definido. As otimizações nas regras de reembolso para equipamentos lendários desmontados serão cancelados. De desmontar equipamentos refinados não considerar mais materiais. Ou seja, aparentemente, o plano que eles tinham é que você ia receber materiais de reembolso para equipamentos lendários desmantelados. Então, isso aqui está sendo cancelado. O sistema de equipamentos icônicos será atualizado depois que um equipamento é aprimorado para equipamento icônico com cristais icônicos o equipamento pode ser atualizado ainda mais. Esses aprimoramentos subsequentes custarão principalmente projetos plantas... Projetos é um... Enfim. É um nome meio errado que eles colocam na tradução aqui. E materiais de equipamentos existentes. Eles não custarão nenhum cristal icônico. Ok. Porém, eu tenho um problema com isso. Vou colocar um parênteses aqui. Eu acho que é uma parte importante de falar nesse vídeo que, no final das contas, vai ser mais sobre material e equipamento. Qual que é o maior problema disso? Aqui a gente vai ter... Deixa eu pegar um equipamento. Vamos pegar um equipamento aqui do meu inventário. Eu tô numa conta farm. O problema é esse, tá? Eu esqueci que eu tava na conta farm. Sem problema. E a gente vai pegar... É... Vamos pegar aqui a calça de liderança. Que é a calça, por exemplo, que eu venho sugerindo que as pessoas façam para arquearia. E aqui a gente tem uma calça do set de arquearia. Então vamos lá. É... Aqui a gente tem um bônus de 11% de ataque de arquearia. E uma calça aqui na calça de liderança, 8% de saúde. A princípio, eu diria pra vocês, a calça de liderança, no caso essa aqui, ela vale mais a pena você fazer. Essa calça aqui hoje, ela se encaixa no meta do set de arquearia com o buff que tem aqui hoje. Quando você coloca o icônico na calça, não muda nada. Saúde base de arquearia mais 3, saúde base de arquearia mais 3. Agora, qual que é o problema disso? O que que muda? Eu acho que é o maior problema desse plano que eles querem colocar. Você vai... Upar o nível icônico do seu equipamento. Então... É... Esse aqui é o nível 1. Esse aqui seria o nível 1, né? É... Tudo bem. E... Como eu mostrei pra vocês aqui, é o nível... É o... O buff é o mesmo, né? 3... 3 de saúde base das tropas em qualquer uma das duas peças. Em qualquer uma das duas calças. Você tem mais 3 aqui de saúde de troca. Saúde base. E quando você for upar esse icônico, esse nível icônico, né? Esse aqui seria o nível 1. Vamos pra o papo nível 2, nível 3 e assim, subsequentemente. A questão é, esses bônus, esses níveis, eles também serão iguais para todos os equipamentos? Ou eles serão diferentes pra equipamentos diferentes? Por exemplo, essa calça aqui, ela pode ganhar... Vamos colocar aqui, nível 2 dos atributos icônicos. Mais 5% de ataque. Aí, vale ressaltar aqui que eu tô falando aqui que não é de base. Mas não faz... Talvez não faça tanta diferença. Mas aqui, eu vou colocar aqui. Mais 5% de ataque. Não tô falando de base, mas sim de porcentagem. Então, aqui a gente vai ganhar 5% de base de ataque aqui. E na outra calça, aqui a gente ganha um buff diferente. Se for um buff diferente, aqui começam os problemas. Um buff diferente. Aqui poderia ser, no nível 2 do icônico, poderia ser mais 5% de saúde. Vamos colocar que tenha diferenças, assim, de um equipamento pra outro. O que isso pode resultar é, você forja os seus equipamentos com base no buff inicial, pensando que aquela vai ser a meta. E quando você se depara ali com... Com o par ali, o próximo nível, pode ser que isso aí mude toda a relevância daquele equipamento, né? Então, é isso. A gente acaba sempre forjando equipamento com base na meta. E se eles mudarem esses valores aí, colocarem valores diferentes, pode mudar tudo. E pode ser um problema ainda maior, na minha opinião, tá? Você acabar fazendo um equipamento, e quando você vê, tem outro melhor com os upgrades que você poderia fazer. Mas, isso aí é uma coisa que eu penso aí. E a gente tem que ver como é que vai ser. Se vai ser realmente assim, se não. Mas eu espero que eles não se colocarem nisso, que eles não implementem buffs diferentes. Que isso poderia estragar todo o potencial disso. O sistema de equipamentos econômicos será atualizado. Aqui, você aprimora, né? Foi o que a gente acabou de falar. Fora do teste do reino perdido, todos os equipamentos lendários podem ser aprimorados desta forma. Fora do teste do reino perdido. Não sei se eu entendi isso aqui. Qualquer coisa, vocês deixem aí nos comentários aí, se eu viajei e esqueci aqui disso. Depois que os custos de material para forjar e refinar domínio sagrado, martelo do sol, ou os itens do KVK, né? Foram ajustados, reembolsaremos os materiais excedentes a partir do dia 21 de setembro de 2023. Isso aqui é bom, né? Isso aqui é justamente hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, amanhã mesmo já vão começar a ser reembolsados. Se você tiver forjado e refinado o equipamento antes do dia 22 do 8, você rebeirá os materiais que sobrarem após sair do jogo e fazer login novamente. Então, possivelmente já vou estar mostrando isso aí para vocês em breve. Os equipamentos ganharão novos atributos diferentes quando forem aprimorados para o equipamento icônico. Não sei se isso é referente justamente ao que eu estava falando daqui a pouco. Equipamentos de diferentes níveis e espaços exigem diferentes quantidades e tipos de materiais para serem melhorados. Tá. Parado com os outros equipamentos de nível 45 do mesmo espaço, os equipamentos da temporada da conquista requerem mais materiais. Eles também ganharão bônus maiores se forem aprimorados após serem transformados em equipamentos icônicos. Depois que um equipamento for aprimorado para icônico, ele herdará seu nível de refinamento anterior de talento especial. Ele também ganhará um bônus em seus atributos. Enfim. No momento, estamos trabalhando nesse plano. Portanto, efeitos de combate específicos e valores de atributos ainda não foram confirmados. Você pode compartilhar suas ideias aqui, clicando nesse link aqui na pesquisa, e dando aí o feedback que você tiver. Isso aqui vale para todos, né? Então, todo mundo pode fazer isso. Após finalizar nosso plano, anunciaremos detalhes, números mais específicos e cronograma completo de atualização do nosso plano. Vamos lá. Então, continuando aqui. O que é dano de concussão? O recém adicionado dano de concussão, que seria o smith damage, tá? Aquele que a gente veio falando aí. É afetado por buffs e debuffs de dano de ataque normal, em vez de dano de habilidade. Isso também significa que não ativará efeitos de habilidade que são acionados ao receber ou causar dano de habilidade. Parte importantíssima é isso aqui, tá? Porque se vocês forem ver, uma das possibilidades que falaram, que é uma das dependências, se eu vou fazer ou não um novo comandante, de infantaria, por exemplo, da roleta aí, uma das coisas que é bem levado em consideração aí, é se esse novo comandante, como que ele vai funcionar isso, né? Esse dano de concussão, esse smith damage. Conforme tá escrito aqui, tá? A princípio, o smith damage do novo comandante, que na habilidade ativa atinge 5 inimigos, né? 5 marchas inimigas, ele não deve, pela lógica do que tá escrito aqui no e-mail, ativar, por exemplo, o buff do sargão, o debuff do sargão, na verdade ali. E vamos ver aqui, infantaria. Vamos ver o sargão aqui. Ele não deveria ativar aqui o efeito maravilhado do sargão. Tá? Vamos até colocar aqui... Alcazar dano de habilidade, a tropa liderada tem, no caso aqui, 100%. Vamos ressaltar, Alcazar dano de habilidade. Tem, 100% de chance de infligir um acúmulo de efeito maravilhado. Ou seja, dano de habilidade. Pela lógica, pelo que tá escrito, não deve funcionar com o sargão. Pode ser que funcione na prática? Pode ser. Mas se funcionar na prática, foi mal pensado e mal descrito pela própria Lilith. Tá? Então, por exemplo, se funcionar, beleza. O novo comandante pode ser um bom par com o sargão, por exemplo. Mas se não, ele simplesmente... Se não funcionar, né? Em casos assim, ele não vai ter... Não vai ser um bom par de quase nenhum comandante de infantaria que a gente tem hoje no jogo. Simples assim. Então, a gente vai ter que ver como é que vai funcionar isso aí. Bem. Então, é isso aí sobre o dano de concussão. Por que introduzir dano de concussão em vez de melhores as autácticas normais? Isso aqui eu já tinha lido com a adição de novos comandantes e tal. Eles querem... Ah, vou resumir. Na verdade, isso aqui. Isso aqui é um migué que eles estão dando aqui. Que, assim, você mudando a meta do jogo, você alimenta a necessidade dos jogadores de gastar no jogo. Mudar a meta, eu quero dizer, você colocando mais comandantes com smith damage. Ou seja, agora todo mundo tem que mudar os armamentos lentamente, né? A gente vai ter que... Tem um potencial de que a gente precise migrar equipamentos... Equipamento não, de armamentos, de comandantes. Até o momento, nossos comandantes e nossos armamentos estão voltados para dano de habilidade. Tanto os comandantes, quanto os armamentos na formação de cunha. É como se a gente lentamente tivesse que migrar isso para smith damage. Caso eles venham a colocar novos comandantes smith damage. É como se você mudasse a meta inteira do jogo. Então, se eles... Se eles lotarem a gente, se eles... Enfiarem comandante novo de smith damage na nossa goela, assim... Vai mudar a meta do jogo e não tem o que fazer. Isso aqui realmente só vai ser um mecanismo de oferecer uma nova estratégia... Se eles não fizerem todos os comandantes, assim... Se eles fizerem um comandante smith damage... Aí depois eles fazem outro comandante de dano de habilidade novo... E... Sei lá... Variar, né? Se eles fizerem variações... Talvez um... Mais comandantes aí com mecânicas de escudo e etc... Por aí vai. Agora, se eles só enfiarem comandantes smith damage... O jogo vai totalmente virar uma meta de dano de ataque normal com formação de arco. Pergunta 5. Sugiro adicionar um botão para rejeitar solicitações de amizade. Temos planos para isso, né? Tem 5 anos de jogo e agora que eles pensaram nisso. Espero que vocês possam introduzir um sistema de rastreamento de estatísticas... Isso aqui é ótimo. Afim de facilitar para que os senos se gerem sim... Calculem os pontos de morte de dragões... Dragões? A tradição cagada. De jogadores. Atualmente calcular os... PMD... É tão difícil, hein? É bastante conveniente. Resposta. Nossa esperança é que todos os governadores possam aproveitar o jogo da maneira que melhor lhes couber. Por isso não recomendamos a imposição de sistema de avaliação rigorosa. Cara, o jogo é assim. Não adianta lutar... É o próprio jogo lutando contra... Isso aqui, cara... Lutando contra a forma que funciona. Para ser competitivo, os senos precisam fazer isso. É complicado, cara. Eles estão lutando contra o próprio funcionamento do jogo deles. É incrível. Entendemos que administrar um reino exige muito tempo e por isso estamos sempre buscando formas de diminuir esse file. Compartilhe conosco quais outros aspectos a gente se considera mais onerosos. Cara, os caras acabaram de falar e vocês cagaram para o que eles falaram. Enfim, eu sugiro fortemente que vocês venham aqui em pesquisa e dê um feedback mandando eles reverem a vida deles lá. Gostaria de ver os comandantes de uma gama mais ampla de civilização no jogo. Tá? Inútil isso aqui. As descrições das novas habilidades de comandantes estão ficando cada vez mais complicadas. Concordo muito. A maioria das habilidades estão assim. No momento estamos planejando otimizar as descrições. Cara, o problema na descrição é vocês inventarem mecânica complexa demais. Essas alterações apenas padronizarão, ajustarão a terminologia, arrumarão a formatação, corrigirão erros e esclarecerão as condições de acionamento. Elas não afetarão os afeitos reais de nenhuma habilidade. Vamos usar a habilidade Marque Zongu de Zugliang como exemplo. Antes, o nível de habilidade máximo. Sempre com este comandante usando a habilidade ativa. Cara, ou seja, eu não vou ler isso tudo aqui, mas eles querem simplificar. Eu não diria que eles têm que simplificar o texto. Eles têm que simplificar a habilidade. Quando eles forem lançar um comandante novo, não inventa muita moda. Pra mim é simples, cara. Mas enfim. Pergunta 9. Em relação aos ajustes dos comandantes de longo alcance mencionados na última reunião, quando e quando serão introduzidos? Obrigado por acompanhar esse assunto. Muitos governadores já nos disseram que os comandantes de longo alcance têm muitas extensões, pouca utilidade e poucas opções estratégicas. Já discutimos isso internamente e temos uma ideia preliminar de como proceder. Ajustando os atributos dos comandantes de longo alcance alterando o escopo dos buffs de dano. Planejamos separar o bônus de dano a distância dos bônus de dano corpo a corpo para que possamos otimizar comandantes de longo alcance de forma independente sem afetar todos os comandantes. Ou vocês podem simplesmente pegar tudo isso e tacar no lixo porque é inútil como o jogo funciona. Ninguém vai pegar tropas de longa distância deste jogo, a não ser que sejam com as faixas. O jogo não foi construído por uma mecânica assim desde o início. A única coisa que poderia realmente consertar isso seria pegarem comandantes de arquearia, resetarem todos os comandantes, adequarem as habilidades, devolverem todas as esculturas investidas a todos os jogadores e fazer os comandantes e as tropas de arquearia realmente serem de dano a distância, assim como é no Call of Dragons. O jogo não foi pensado dessa forma desde o início. Então é isso, rapaziada. O vídeo já ficou longo, mas é isso que eu tinha para falar para vocês, para mostrar para vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse aprende com os desenvolvedores, desse vídeo, dessas atualizações, dessas possíveis novas realidades aí que a gente pode ter no jogo. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Deixe o like no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho para você não perder a notificação. Valeu por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho